Ladies and gentlemen, é Boys and Dolls! Com vocês ele é João Caetano Garcia! Uhul! Olha só pessoal, tô aqui com o Bruno Olha só, você tá, tá aqui com o Bruno Aniversário dele eu vou dar um Uno Uhul! Bora! João Caetano, para, para, para de deboche É bom você parar de deboche Se eu não quero Uno, eu quero mesmo é sua Porsche Uhul! Vai, 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 Skill! Bruno, você tá trabalhando aqui agora Fala, tá no trabalho aqui agora Vem aqui, chufada Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Olá galera, beleza? João Caetano aqui Sejam bem-vindos a mais um vídeo Tô com o pessoal aqui Uhul! Gente, ó, eu tô aqui hoje Tem alguém esperando a sua casa Que isso, mano? Esse é o drone? Tem alguém de drone aí? Paulinho, eu sei que ele é de drone É que ele tem um controle Vai ver na mão, né? Mano, esse drone não é nosso, né? Não Mano, filha da mãe, tenta Pega, pega Pega com o cara Ô, isso aí, isso aí Taca, pega, pega, pega... Taca, pega, pega o tênis Vai, senta, senta Vila da mãe Mano, quem é que tá com o cara, Luiz? Quem que é? Sei lá, mano Calma, calma Cadê? Como é que liga isso aqui? Como é que liga isso aqui, mano? O que é, mano? Ele tá lá em cima Ele tá sem bala, Paulinho Tá sem bala Me dá o outro E agora? Vai! Filha da mãe? Caraca, mas tá muito alto agora. Agora eu tenho que acertar. Agora. Vem, vem, sua filha da mãe. Cadê? Tá sem bala. Tá sem bala também, cacete. Cadê a bala? Cadê a bala da Nerf, Paulinho? Que isso? Eu acho que você não vai tirar, pô. Eu não tô entendendo. Quem que é? Aqui, João, ó. Pode jogar, pô. Aqui, João, ó. Cuidado, velho. Pega na cabeça dos outros, ó. Não, mano, o que que tá gravando, velho? Sem graça, mano. Cara, quem que é? Vocês estão zoando. Não, a gente tá com certeza? Como que a gente vai gravar, pô? Não tem ninguém daqui, mano. Vamos se esconder, então, mano. Não vou ficar aparecendo aqui esse cara que tá com a gente. Será que não é coisa de... Vamos ficar normal aí, vamos ficar normal aí. Você não sabe o que tá acontecendo, mano? Não sei, juro que eu não sei. Sacanagem, velho. Galera, é uma trollagem alguma coisa ou alguém tentando espionar a gente? Mas é o Paulinho, que não é um drone. Não, esses dias eu tava saindo do banho e passou um drone. Sério? Sério. Mano... Você tava pelado? Não. Tem que comprar aquela roupa. Não, mano, derruba o drone. Não tô entendendo, olha lá. Tem um drone mesmo, filho. Que isso? Que isso, esquilo? Não, gelo. Vou pra piscina. Piscina da mãe, mano. E agora? O que nós fazemos? Não sei. Pera, pega alguma coisa que você... Vai do pé! Olha, você não pegou! Mano, mano, não tem o que fazer, viado. Deixa o cara pular. Vai tentar derrubar você lá também, budinho. Mano, tem alguma coisa? Pega a bola. Ele foi embora, ele foi embora. Foi embora? Mas, ó, vamos ver pra onde que ele vai embora. Ah, é verdade. Ó, ele tem que ir embora pra lá. Pra lá. Pra lá é o Juninho Manela, né? Pra lá é o Juninho Manela. Se eu não me engano. Vamos ver logo. Como que ele acabou batendo esse drone? Hã? Mano, esse cara dirige muito bem o drone. Ah, viado, vou parar de gravar isso aqui, mano. Na moral. Mó bagulho chato, nada a ver. A gente já volta aí, gente. Cuidão. Galera, isso foi muito estranho. Eu acho que é coisa do Bruno isso aí, velho. Não é possível. Porque não tem isso. É que o cara acabou de começar a trabalhar e já aparece um drone aqui. Eu acho que deve ser alguma coisa da galera do Renato. Mano, porque, ó, se eu tivesse um funcionário e de repente ele começasse a trabalhar pra outro youtuber, você ia ficar puto, mano. Você ia ficar fijando a vida dele? Nada a ver. Ah, mas pode ser. Lá tem vários youtubers, né? Tipo, ó. Tem alguém que chegou aí. Será que é o Táspico? Não, ele já veio. Ah, enfim, gente, se liga. Pra quem não tá ligado, pra quem não assistiu os primeiros vídeos, o Bruno agora, que é ex-funcionário do Renato, tá trabalhando pra mim. A gente veio aqui, fez um acordo e tal. Ele tava precisando de emprego e, assim, por mais que não tinha tanta coisa pra fazer, eu resolvi ajudar um amigo, tá ligado? Só que eu tô sentindo que o Bruno tá tramando alguma coisa. É... Como é que ele vai te espionar? Eu não sei. Pode, sei lá. Tem inúmeras... Será que ele fingiu que foi me mandado embora? Pode ser. Não, não, não. Sabe o que rolou? Eu juro, ontem, eu não sei porquê, mas... O meu cofre apareceu do nada em cima do meu quarto. E ele tava nessa casa? Ele tava aqui. E do nada, tipo, o meu cofre tava em cima da minha cama. Por quê, tá ligado? Então, assim, gente, eu acho que eu quero fazer um teste com o Bruno. Talvez ele esteja precisando muito de dinheiro e ele veio aqui só pra me roubar, sei lá, entendeu? É, mas eu acho que ele não faria isso não, mano. Mas é sempre bom desconfiar. É, exatamente. É porque isso nunca aconteceu enquanto só tava a gente. É. Então eu vou fazer o seguinte, qual que é a minha ideia? Eu vou testar hoje a lealdade dele. Eu vou pedir pra ele fazer um favor pra mim. Eu vou lá no meu apartamento. Eu vou pedir pra ele pegar uma parada pra mim lá no meu apartamento. Eu vou deixar dinheiro em cima da mesa e uma câmera gravando. Aí ele vai chegar e a gente vai ver o que aconteceu. Se ele pegar o dinheiro, demitido. E aí sim, ele vai se queimar pra todos os youtubers porque ninguém vai querer contratar ele. Com certeza. Então assim, é um teste, é uma coisa que a gente vai estar fazendo que não é legal estar fazendo isso. Só que assim, gente... Você precisa saber, né? Eu preciso saber porque do nada ele invadiu o meu quarto ontem e eles estavam procurando o meu cofre. Muito esquisito. Muito esquisito. Muito esquisito. Tomara que não seja isso. É que assim, eu conheço o Renato e eu sei que ele é fã de cofre, né, irmão. É, então, mas sei lá. É que assim, pra mim não faz sentido ser o Renato porque o Bruno tá, tipo, eles demitiram. São Bruno, Renato, funcionário, né? Sei lá. Mas enfim, ó, eu vou fazer o seguinte, então eu vou na frente pra colocar o dinheiro lá, deixar a câmera posicionada e depois ele vai logo em seguida. E aí a gente descobre. É verdade, Jorge. Entra? Entra? Entra. Meu parceiro, você acha que hoje é o seu dia de sorte? Então não perde tempo e entra agora na Blizz. A Blizz, pra quem não sabe, é uma plataforma de jogos onde você aí pode ganhar dinheiro jogando, se divertindo, mas é cada um com responsabilidade e somente se você for maior de 18 anos, tá? Dá pra ganhar muito dinheiro na Blizz, tá? Principalmente se você se sentiu um cara sorrido. Mas no mesmo tempo você também pode perder, porque nem tudo na vida são flores. Por isso que é muito importante só depositar na Blizz, aquele dia que não vai te fazer falta caso você perca. Você pode perder, meu amigo, mas quando você ganha, meu amigo, eu acho que vale por tudo mesmo. Isso vai pra ganhar bastante. Eu vou mostrar pra vocês hoje que é possível assim, tá? Bom, galera, já tô aqui na Blizz. Eu tô com aqui R$ 499. E hoje eu vou colocar aqui, ó, 4 moedas, tá? E basicamente eu vou colocar moeda prata e se girar, eu vou colocar aqui R$ 100. E eu vou girar moeda sem cair. Só moeda prata. Mano, caiu só moeda prata. Eu não esperava que isso, meus amigos. Esse jogo é tipo um cara ou coroa, tá ligado? Você tem a quantidade de moedas que você quer que esteja. Quantas moedas da sua cor você acha que vai cair. Mano, olha isso. Com R$ 100, mano. Só que assim, isso aqui é muito difícil de acontecer. Eu nunca tinha acontecido com ele até hoje. Mas deu boa. Olha isso. Com R$ 500,00. Com R$ 100,00, na verdade, a gente fez R$ 1.903. Olha só, se você entrar na Blizz hoje e utilizar esse código que trabalha sempre na tela, você tem essa lombola de boas-vindas. E a Blizz vai dobrar o seu depósito até R$ 1.000,00. E você pode ganhar até 40 quadradas grátis em jogos originais da Blizz. Então não perde tempo. Vai na Blizz, utiliza o meu código e eu espero que vocês ganhem demais. Vamos mudar de jogo então. Vamos jogar o Minas agora. O Minas basicamente é um campo minado. Você vê que coloca o número de minas. E, mano, basicamente você vai, velho. É na loucura. Quanto mais diamante você achar, mais dinheiro você ganha, tá? Você só não pode clicar na bombinha. Porque se você clicar na bombinha, você explode e perde tudo, tá? Então você vem clicando aqui e é na sorte, mano. Não tem muito segredo desse jogo, não, tá? Eu vou arriscar só mais uma pra... Não, tá bom. Tá bom. Sempre de alguma responsabilidade, tá, gente? Não seja ganancioso. Porque, mano, você pode perder tudo, tá? Então olha isso. Com R$ 300,00 a gente triplicou e sacou R$ 923,00. Agora, pra finalizar isso aqui, a gente vai finalizar no modo de jogo, pra mim, que é um dos mais difíceis e vai pagar muito. Que é o Crash. Vamos lá, a gente clica aqui em Crash. Caraca, acabou de crashar em 15x. Vamos colocar aqui e colocar R$ 300,00. Começar o jogo. E esse aqui eu não vou arriscar tanto, cara. Porque eu já parti minha meta. Minha meta, quando eu corro mais R$ 500,00, é sempre terminar com R$ 2,000,00. Tem vezes que eu perco, tem vezes que eu ganho. Mas quando eu ganho, no meu caso, paga as percas, tá? Então vamos lá. Ah, esse aqui é um pouco... Eu não sei... É, tá bom. Tá bom, velho. Tá bom pra caramba. Olha isso. A gente começou com R$ 500,00 e terminou com R$ 3,000,00, meu amigo. Se assim como é, você também quer jogar na Blaze, pra depositar o seu dinheiro muito fácil, vai ter vários métodos de depósito, mais o pixel, mais o computador, porque cai na hora. Só lembrando que a Blaze é somente pra mais de 18 anos. E também não esquece, se você for jogar na Blaze, utilizando o meu código que tá aparecendo aqui na tela, que utilizando o meu código, você recebe um bojo, as minhas e a Blaze vai dobrar o seu depósito até R$ 1,000,00. E você pode ganhar até 40 rodadas grátis em jogos originais da Blaze, tá? Não perde tempo. E olha, somente se for aquele dinheiro que não vai te fazer falta com a casa, você perca, porque você pode ganhar, você também pode perder, tá? Então toma cuidado. Isso somente com a Blaze, 18 anos, viu? Espero que vocês ganhem muito dinheiro. Boa sorte a todo mundo. Ô, Bruno. E aí? Sumiu o drone? Foi embora. Que estranho, mano. Eu acho que deve ser... Deve ser... Deve ser... Deve ser inscrito, mano. Deve ser inscrito. É, certeza. Galera, inclusive, quero pedir pra vocês, se você mora aqui em Londrina, não faz isso, velho. É chato. Tipo assim... Apesar daqui a gente tá sempre gravando vídeo, aqui é a casa onde eu moro, onde a minha mãe mora. Então... Você pode, às vezes, atrapalhar a privacidade da gente. E vai acontecer que... Você vai comprar um drone caro, a gente vai tacar alguma coisa. Se acertar, meu amigo... Quebrou, filho. Quebrou. Já era. Exatamente. Então, seguinte, irmão. Eu preciso de um favor, velho, seu. Tem uma parada que eu deixei lá em cima da mesa... Não. No meu quarto. Dentro do meu guarda-roupa. E eu tenho que gravar umas paradas aqui agora, aí precisa que você vá lá pegar pra mim. Demorou? Tá na primeira gaveta do meu guarda-roupa. Fechou. Fechou? Vou de Uber, que eu tô sem carro. Tá sem carro? Tô. O que aconteceu, Leon? Ah, tive que vender. Demora, então. Mas eu vou lá agora. Vou deixar liberado na portaria você lá, tá? Demorou. Fechou? Pode ir lá. É... Agora eu tenho que pegar meu carro, é só ir vazado, né? Antes que ele faça o carro. Não, tô bem. Ele parece ser bem prestativo. porque o teu carro chama atenção, né? Não, não. Eu vi que ele entrar no Uber, que eu vou cortar o caminho já e... É, beleza. É. Olha, acho que a gente vai descobrir. É verdade. Ele tá no telefone... É, o tempo todo. Olha lá, mano. Ele tá no celular, né? É, então. Tem que ver isso aí, mano. É o que a gente fala. Uma hora ou outra a gente vai descobrir, mas eu já tô me desconfiando. Acho que não tem ninguém aqui. Amor? Cidinha? Beleza, gente. Parece que o Bruno não chegou. Consegui passar eles, então. Eu fiz um caminho alternativo pra vir. Tá o seguinte. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é deixar uma câmera gravando aqui. Aqui na entrada da sala, pra ver se ele vai fazer alguma coisa aqui. E também, aqui onde eu falei pra ele que estaria algo que eu iria pegar. Que eu pedi pra ele pegar. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro na minha carteira? Cadê minha carteira, gente? Tem que fazer isso rápido. Antes que ele chegue, já a portaria toca e aí ferrou. Aqui. Ó. Tô com bastante dinheiro aqui. E eu pedi pra ele pegar um remédio pra mim. Ó. Vou deixar aqui. Tem 50. Tem até nota de 200 aqui, galera. Você liga, ó. Nota de 200. Vou deixar aqui. E eu pedi pra ele pegar esse remédio aqui pra mim, ó. QH3. Eu nem preciso dele, tá ligado? É só porque eu pedi pra ele pegar como desculpa, obviamente. Então... Tá aqui. Tá ligado? Vou deixar aqui. E vou deixar o remédio em cima. Aí. Beleza. Agora... Essa câmera aqui... Tem que ver onde eu vou deixar gravando ela. Deixa eu ver. Será que aqui fica bom? Acho que não vai. Acho que aqui tá bom, hein, galera. Acho que aqui fechou. Alexa. Acendeu o quarto. Tudo bom. Luminado. Beleza. É isso. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tá. Beleza. Beleza. Tá? Beleza. Tá, tá. Beleza. Tá, tá. Beleza. Acho que é... É o quarto dele aqui na esquerda? É, mano. É. Caralho, viado. Tem um remédio? Ó, João. Cheguei aqui na sua casa agora. Qual que é, mano? Tem esses aqui. Que é QQ10 e tal. Uns manipulados. Tem esse aqui também. Ah, acho que era esse. Super Kegel. É. Super... É. Esse aqui? Acho que é. Ó, tem um dinheiro aqui também, tá? Tá aqui o dinheiro. Antes que você fale alguma coisa. Mas ó, peguei o remédio só, tá? Acho que sua namorada chegou aqui e eu já tô voltando. E aí? Olha, ele só pegou o remédio, mano. Tá todo o dinheiro aqui. Tá escondido no banheiro. Oi, gente. Amor? Oi, amor. Oi. Tudo bem? Onde é aquele cara? Que cara é aquele lá? E aí, nego? O quê? O que você vai fazer? Então... É um teste. Como você... Como você chegou o remédio? Entra aí, pô. Vou te explicar. Meu Deus, foi sim, viado. Viado, então... Seguinte... Desculpa. Eu fiquei meio sem jeito aqui agora porque... Eu levei um susto quando a namorada chegou. É, então. É... Eu achei que ia ter ligado para a polícia. Um ladrão acaso aqui. É, então. Eu fiquei meio assustado. Então, na verdade era um teste, mano. Como assim? Um teste? Mas por que você vai tomar isso aqui? Então... É suplemento, mas assim... Isso aqui é um negócio de peixe, mano. É, é suplemento. Mas é que assim... Vou pegar três, só velho. Tinha dinheiro em cima, tá ali embaixo, tá ligado? Ah, aquele dinheiro ali? É. Tá louco. Eu achei que você ia pegar. Você vai fazer um teste de... Ah, mano. Porque assim... Investidade. É... Você vai viver comigo, tá ligado? Aí eu precisava saber da tua índola, mano. Eu achei que não, mano. Dinheiro eu nunca vou mexer. Se não for meu, você pediu para pegar o remédio e eu vim pegar. Passou no teste. Sério, meu irmão? Sério, meu irmão. Agora você tem opção... E eu gastei R$15 de Uber para vir de lá. Não, demora. Eu estou de carro. Eu te levo de novo. Tá bom. Não, eu estou falando do reembolso dos R$15. Ah, tá. Beleza. Você pode confiar no... Eu mandei um vídeo para a minha mãe da sua geladeira. Mandei para a minha avó também. É, então. Eu tinha uma câmera escondida ali também. Eu vi tudo aqui só fazendo a cozinha. Passou no teste, irmão. Parabéns. Deixa eu contar se o dinheiro está certinho ali. Não, tá. Eu te mandei um vídeo. Eu estava escondido aqui no banheiro. Sério? Eu só mandei um vídeo no Whatsapp. Eu não vi ainda. Estou aqui, mano. Eu só mandei um vídeo no Whatsapp. Não vou mexer no dinheiro, mano. Caramba, mano. Passou no teste. Da hora. Ah, eu só posso pegar. Então é... Cara, eu já... É brinde para você, Viana. Hã? Por ter passado no teste. Não, não precisa não. Tá louco. Não? Não. Tá bom então. Pega aí, não. Pode pegar. Pode pegar o quê? Pode pegar o dinheiro. Pegar e guardar. Não, para você. Para mim? É. Mentira. Fica como parte do pagamento adiantado. Sério mesmo? Aí, galera. Dá para confiar no Bruno, hein? Não, dá. Eu não vou... Mano, eu já... Uma vez eu já peguei meio milhão de reais do Renato na mão em dinheiro, mano. Tipo assim... E levei no banco. Não sou mais, filho. Agora ele trabalha para mim. Ele me mandou embora. Por quê? Porque... Vixe, nem te conta. É uma longa história. Mas agora eu trabalho para o João. Passou no teste, galera. Está aprovado. A gente pode confiar nele.